Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, voltando com as atividades do canal, eu sei que talvez seja a frase que vocês mais tenham ouvido eu falar nesse início de 2020, mas eu sinceramente não consigo dar continuidade a que eu trabalho. Sempre tem alguma coisa, algum imprevisto que pinta e vocês acabam vendo o canal picotado e assistindo vídeos gravados, que eu não costumo fazer. Os últimos vídeos que vocês assistiram foram vídeos gravados, o react do The Last of Us e também o vídeo lá onde eu cito, o fatídico vídeo onde eu cito o nosso querido gamer sem regras e ele ficou revoltado e eu vou falar disso nesse vídeo. Bom, dessa vez o imprevisto foi que eu tive que levar a minha namorada para assumir um trabalho, né? Ela terminou a residência e já emendou empregada, né? Então ela está feliz pra caralho, acho que eu nunca vi ela tão feliz assim e a gente teve que correr muito esses últimos dias para conseguir ajeitar tudo e eu acompanhei ela e graças a Deus deu tudo certo, entendeu? Foi tudo tranquilo, tudo dentro dos conformes. A gente só ficou meio bolado assim de esperar mais, né? E acabar perdendo, parar a oportunidade que aqui no Brasil, por mais que seja lei, né? As coisas são estranhíssimas, mas pelo menos deu tudo certo. Só que eu não quero misturar esse assunto aqui, é um assunto muito bom com um assunto, sei lá, muito chato que é o que eu vou falar aqui, que é o tal do vídeo do gamer sem regras. Bom, por conta disso, desse imprevisto, eu acabei não conseguindo transmitir os jogos da Champions e nem fazer resenha no canal Resenha Cubaltar porque eu não consegui ver. Então, eu devo fazer um vídeo falando de tudo o que aconteceu nesses últimos dias lá no canal do Resenha. Eu também pretendo fazer um vídeo do PES aqui para a gente testar a nova atualização. Então, bom, tudo ficou parado porque eu não estava aqui, né? E o que eu venho falando nos vídeos que eu quero realmente construir um negócio é para que hoje o canal não pare quando eu não estou aqui. Porque se tivesse outra pessoa para apresentar, outra pessoa para botar o canal para rodar, para falar as notícias e tal, eu... Bom, o canal não ia parar e vocês não iam ficar tão perdidos aí. Sei lá, eu não sei, eu acho que vocês querem ouvir a minha opinião, né? Mas eu gostaria de ter uma coisa maior, justamente para que não parasse, para que o negócio não girasse todo o entorno de mim. Que amanhã aí eu fico, sei lá, doente e a porra do canal mingo, ou o YouTube apaga o meu canal, me joga no limbo, caralho, ninguém vai lembrar de mim. Tem que falar, cara, quem é aquele maluco Baltar? Que porra é essa? Ninguém se lembra, né? Na internet é assim, o nego, o cara explode num dia, como o Baltar explodiu, né? O cara explode num dia, no dia seguinte lá, o cara viraliza, no dia seguinte ninguém lembra mais do cara, o cara fica esquecido lá, totalmente esquecido. Bom, e no meio desse vídeo aí que eu estava falando, Mano, eu acabei citando lá que eu queria que eu tivesse um negócio estilo GN, Voxel, e citei lá o Gamer Sem Regras como um cara que dá notícias de game sem mimimi, só que falei que o canal dele era uma merda, só que o Gamer Sem Regras não é que o Gamer Sem Regras é uma merda. E realmente eu acho o canal Gamer Sem Regras uma merda, mas não quer dizer que ali não tenha coisa boa. Eu conheci o canal do Gamer Sem Regras, não lembro quando, não lembro quando, mas eu assisti, comecei a assistir, me inscrevi no canal do Gamer Sem Regras, acho que 2017, 2018, uma coisa assim, bem no início lá do meu canal, né? Eu estava procurando notícias de jogos e estava caindo o canal dele, e achei interessante no início, até perceber que o canal dele era mais um canal bobo, de tretinha, de youtuber game, que eu não sei quem é. E aqueles efeitos chatos, sem graça, né? De... chatíssimo. Eu acabei me desinscrevendo daquilo ali, e eu acabei citando o Gamer Sem Regras porque eu procurando notícias sobre o PS4, porque eu comecei a fazer os vídeos do PS4 aqui, e falei assim, cara, que porra é essa que a porta está dando visualização pra caralho? O que está acontecendo? Então eu procurei alguma coisa assim, uma pesquisa bem esdrúxula, tipo, por que o PS4 dá tanta view? Uma porra assim. E caiu no canal do Gamer Sem Regras, onde ele fez uma pesquisa, né? Uma pesquisa bem superficial, mas foi uma pesquisa interessante, comparando ali os canais que falavam de Playstation, né? E que tinha muito mais visualizações. Inclusive ele citou lá o Grande BR, e o Grande BR falou que o vídeo do Days Gone foi o vídeo que mais deu visualização ano passado no canal dele. E eu estava vendo o canal dele, né, do Gamer Sem Regras, e falei, pô, quando esse maluco faz esse tipo de coisa, ele faz direito, né? Ele faz ali de uma forma interessante. Mas tudo que o cara faz, ele quer botar o meu grau ali, eu não consegui entender. Eu sei que tem umas histórias aí estranhas e tal, antigas, eu não conheço, né? Então não vou falar do que aconteceu no passado do cara, porque eu não conheço o cara. Eu nem ia assistir o vídeo dele, eu sei que ele já fez outros vídeos sobre mim. Teve um dia que ele apareceu no meu canal aqui, eu falei não sei o que dele também, não sei se foi no vídeo do Days Gone, alguma coisa assim, não lembro. Mas ele simplesmente não entende a zoeira, né? E, sei lá, eu acho que muita coisa que... Se o cara não entende a zoeira, porque, caralho, algum problema de interpretação sério, ele deve ter. Mas ele entrou no meu canal e botou lá, porra, cara, terceira vez que você me cita, e o caralho... Então o canal do cara é de citar pessoas. Já tem um outro vídeo lá citando dois caras que eu nunca ouvi falar na minha vida. E quando a gente cita o cara, o cara fica com raiva, aí eu respondi, ele botou um texto lá, eu peguei e fixei, né? Porque é um canal conhecido e falei assim, cara, não tenho nada contra você, eu só acho teu canal uma merda. Só isso, ponto final. E... É agora, ele fez um vídeo sobre mim na época lá, que eu também não vi, alguém me mandou uma parte, sei lá, alguma coisa assim. E agora ele fez outro que eu não ia ver, porque, embora o meu discurso seja todo zoeira, aqui, né? E tem alguns pontos sem nó, é difícil você pegar o ponto sem nó aqui da parada, cara. Pode tentar aí, mas é ruim. Vai dar ruim. Mas pode tentar, não tem problema nenhum. Só que aí ele fez um vídeo... Que porra, cara? Ficou muito ruim o meu game sem real. Ficou nada a ver, brother. Nada a ver. E... Ele acabou me linkando lá com o Tiff, da Mil Grau e tal. Falei, eu tô passando pano pra criminoso e o caralho. Eu não sei ao certo o que aconteceu lá com o Tiff, com a empresa lá que processou ele, mas eu achei o valor absurdo, né? E eu digo aqui claramente que foi um valor absurdo. O Tiff pode ter errado, pode ter falado merda pra caralho. A gente que tá aqui todo dia, fazendo vídeo, a gente é passível de falar merda, passar do ponto, né? De, sei lá, de achar que a gente tá em outro patamar, e que a galera vai comprar o nosso bagulho, né? Mas as coisas não são assim. A gente sabe que o mundo real não é assim. A internet não é terra sem lei. Só que eu achei o valor do processo que ele tomou, né? Que ele acabou condenado lá a pagar, acho que, 38 mil, foi um valor absurdo. Né? É um valor absurdo. Por mais que ele tenha extrapolado a liberdade de expressão dele, e eu falei isso algumas vezes em live, e tal, e a não ser que fosse uma coisa muito escrachada, entendeu? Muito, mas totalmente errada. Totalmente errada. Eu defenderia qualquer um. Qualquer um. Inclusive, lá, o Gamer Sem Regra. Se ele tivesse tomado um processo de 10 mil, 15 mil, eu falo assim, caralho, bem feito. É pra você aprender, né? Que a internet não é terra sem lei. Mas 38 mil, mais que uma créssima ali, de 10%, do caralho, eu acho absurdo, entendeu? E mesmo que eu fosse o Gamer Sem Regra, eu ia aparecer aqui pra defender. Porque é uma empresa, né? Que eu acredito que seja muito grande, contra um cara ali, sei lá, uma comunidade ali de jogadores de videogame. Então, o Gamer Sem Regra, ele fez ali um vídeo passando pano pra criminoso. Cara, não faça isso. Entendeu? Não chama, não sei se você não gosta do cara, não sei se é zoeira, mas não chama alguém de criminoso. Que é uma parada, caralho, pesada. Demais. Né? E eu, sinceramente, não sei se o Gamer Sem Regra, não sei, nunca parei pra analisar a pessoa dele. Parece só um moleque bobão fazendo bobeira na internet. E uma coisa que eu achei interessante de mencionar no canal do Gamer Sem Regra é que, sei lá, desde que eu conheço o canal dele, que eu me lembre o canal dele, sei lá, diz que tem 20 mil pessoas aí há, sei lá, anos. Sinceramente, eu não lembro, mas essa é a imagem que eu tenho, que ele tinha 20 mil, era 16 mil, não lembro. Mas o canal dele não cresce, o canal dele tá num limbo pior do que o meu. Pior do que o meu. e quando eu vejo os comentários do Gamer Sem Regra, lá no canal do Gamer Sem Regra, eu vejo que ele tá falando pra pessoas iguais a ele, iguais a ele, pra pessoas que ligam pra aquele tipo de, sei lá, de matéria, de sensacionalismo bobo. Ali o cara fica tentando denegrir a Microsoft de uma forma esdrúxula, porque ele não gosta do Tiff, pelo que eu percebo, só que não tem como você denegrir, sei lá, a maior empresa do mundo, a segunda maior empresa do mundo. Fica uma parada, por mais que o Xbox não tenha exclusivo, essa babaquice toda, cara, o videogame vende. É a plataforma de jogos da Microsoft. Eu já falei aqui várias vezes sobre o que eu acho do Xbox. Eu acho até que a Microsoft tinha que tirar o PC de alguns jogos. Esse exclusivo aqui é só do Xbox, cara. PC é o caralho. E outras empresas abertas lançaram jogos exclusivos para o PC para poder fazer sentido o videogame, que hoje, na minha opinião, faz sentido como sendo, sei lá, uma plataforma um pouco mais barata do que o PC. Mas, voltando ao assunto aqui, quando eu vejo lá o Game Sem Regras, ele... os comentários, né, do público dele, caralho, é simplesmente assustador. É simplesmente assustador. Eu nunca me referi lá como ele falou ao público dele, porque eu nunca nem parei para pensar no público dele. Mas, de vez em quando, aparece algum ou outro aqui, um cara que vem falar de guerra de consoles e não sei o quê. Pô, pelo amor de Deus, cara. E, quando você vê algumas coisas que o Game Sem Regras faz, você vê assim, pô, esse cara tem um potencial de fazer uma parada. Só de tirar aquele barulho de soquinho merda e aquele outro barulho de peido merda. sem graça, aquela porra sem graça. Tira essa merda do teu vídeo, cara. Porra, tira essa merda do teu vídeo. Você entra no canal dele, você começa a assistir, aí, caralho, você, caralho, as pessoas não se inscrevem no teu canal, cara, porque é uma merda. Né, é sem graça. E... o... você tem até condições de fazer um conteúdo bom. Né, porque quando você faz uma pesquisa ali, você, caralho, fala lá do não sei quem saiu do Xbox, o caralho, porra, é maneiro. só que você perde mais tempo falando dos outros, você conseguiu fazer um vídeo meu e me linkou ali com o Tiff, caralho, porque o Baltan é ovelhinha, que porra é essa de ovelhinha, cara, de ovelhinha e pôneis, eu não sei que merda é essa, cara, que vocês inventaram. Da onde que saiu essa merda de ovelha e de pônei? Eu não entendo essa porra, cara. E os caras ficam falando, aí no outro vídeo tinha chamado de Rodrigo ovelhar, uma porra dessa, né, cara. Sensacional, maluco, sensacional. Então, eu até dei uma zoada lá que falei que ia processar ele no comentário dele, falei que no, comentei no vídeo dele, mas acho que ele me bloqueou, porque só tem, só tem eu, só eu mesmo que curti meu comentário, tá ligado? Eu sei que vocês curtem os comentários de vocês também pra subir, então eu curti meu comentário lá, só que ninguém mais curtiu, então eu acho que ele me ocultou do canal dele lá pra eu não responder, só que tem muita gente lá que entende a zoeira aqui do canal e que foi lá falar, sei lá, dar opinião sobre o vídeo que ele fez que foi, caralho, foi vergonhoso, cara, foi vergonhoso. E a dica que eu dou aqui pro, porque o meu canal é uma merda, mas é uma merda com 100 mil pessoas, né, pessoas variadas que estão aqui por diversos assuntos diferentes e não um bando de moleque que fica brigando por causa de quem é o videogame melhor, né, o cara parece, sei lá, uma viúva, eu não sei o que aconteceu, cara, entre ele e o Tiff que o cara, todos os vídeos do cara, o cara fala, ele o cara botou no vídeo que ele fez de mim é uma comparação da live dele com a live do Tiff, cara, e ele falou que eu queria dar notícias de games tipo o canal dele, what the fuck, man, você que tinha que dar notícias de games igual o meu, porra, porque o meu canal é muito mais pica do que o teu, modestamente, né, modestamente, só que, sei lá, cara, eu vejo que o cara tem um potencial e desperdiça com besteira, né, falando besteira pra gente que quer ver besteira, só isso, é só isso que você fala no teu canal, fala besteira pra gente que quer ver besteira, e você vai ficar nessa merda aí, cara, pra sempre, porque sei lá, já tem três anos aí que você tá fazendo a mesma coisa, e não tá dando certo, cara, não tá dando certo, né, não parece claro que não tá dando certo, você tá aí com o canal mais no limbo do que o meu, ah, mas dá cinco mil visualizações, seis mil, sete mil, beleza, você tá falando sempre pras mesmas pessoas, porque quem chega novo no teu canal, igual eu cheguei, fala assim, caralho, que porra de barulho de soco é esse, cara, de barulho de peiros, porra chata, chato, o cara vai embora, e não volta mais, e volta esporadicamente quando tem uma notícia lá, igual a do que você fez aí do PS4 lá, do grande BR, então, cara, sinceramente, pô, quando você só se mistura com as pessoas iguais a você, você para de crescer, então, para com essa porra, né, faz o teu canal voar aí, me erra, né, e, sei lá, se um dia o seu canal ficar maneiro, pode ter certeza que eu vou falar aqui que tá maneiro, e cuidado com as merdas que você fala na internet, porque tem muito nego filho da puta esperando pra processar os outros, e, tomar um processo de 38 mil, meu parceiro, deve ser uma pica, então, cuidado, eu não vou te processar, não, porque eu não perco tempo com essa merda, mas, cuidado, né, cuidado, porque num deslizezinho aí que você dá, tem sempre alguém ali na espreita pra poder te pegar, puxar teu tapete, então, é nóis, um grande abraço, esses subs são uma pica, eu falei que no PS4 aparece as paradas, né, tava aqui, caralho, apareceu aqui na minha mesa um Uncharted 4, né, que o inscrito mandou aqui pro canal, então, agora eu vou ter que chegar no 4, né, o 1 tava uma pica, ainda perdi o 6, mas a gente vai tentar jogar isso tudo aqui na live do Carnaval, a gente vai ficar ouvindo as escolas de samba e jogando jogos exclusivos incríveis do poderoso PS4, então é isso aí, o Game Sem Regras, eu não tenho absolutamente nada contra a sua pessoa, nada, absolutamente nada, nem sei quem você é, né, eu só acho o seu canal uma merda, muito por causa daqueles barulhinhos que você bota, grande abraço, fui!